Hoje é um dia muito especial para nós, fazendo esse evento aqui para a Renner, a convite deles. Podemos estar aqui reunidos com os maiores players da Renner hoje e podemos mostrar o que a CILMAC tem para oferecer nesse mundo, nesse universo de equipamentos têxtiles. Para a CILMAC é um prazer receber os fornecedores da Renner aqui na nossa casa. E levar um pouco dessa nossa tecnologia, essa proposta de união entre duas forças, a empresa, CILMAC e o grupo Renner, trazendo mais tecnologia, mais qualidade e mais eficiência para os produtos que são vendidos nas lojas Renner. Para nós é um prazer ter a casa cheia. Um evento que nem esse nos ajuda a cada vez mais a reforçar a importância da indústria têxtil no Brasil. E só se consegue grandes resultados a partir do momento que a gente tem os vários elos da cadeia juntos e pensando em soluções conjuntas. Então, esse evento é esse objetivo de criar um ecossistema que ele possa tornar a indústria têxtil no Brasil cada vez mais competitiva. E com certeza com isso todos nós vamos ter bons resultados e os clientes cada vez mais encantados com produtos de qualidade. Esse tipo de movimento é extremamente importante para a nossa cadeia de fornecimento, para a gente conseguir atender cada vez melhor a expectativa do que o cliente está esperando da gente. A gente evolui, juntar o nosso know-how técnico com ferramentas, com tecnologias que consigam simplificar as operações, melhorar a qualidade de produto, garantir uma assertividade cada vez melhor daquilo que está sendo construído com mais precisão. Tecnologia sempre é importante, inovação sempre é importante e a gente precisa trazer e abrir as portas e mostrar o que a gente tem de mais novo e o que a gente tem de melhor para oferecer ao confeccionista. E para nós é uma alegria muito grande estar aqui junto, participando, vendo tanto um evento lotado e ver todo mundo reunido em pró de uma indústria brasileira mais forte, com qualidade, com tecnologia. Fala-se tanto de indústria 4.0 e aqui é a iniciativa concreta que contribui para essa construção. O nosso verdadeiro concorrente não está aqui do lado, ele está lá do outro lado do planeta e nós, indústria brasileira, temos capacidade, num evento como esse, de ver novidade e de melhorar nosso parque fabril, melhorar nossas máquinas, melhorar o produto que a gente entrega de moda para o varejo brasileiro. Parabéns, Silmac, pela iniciativa. Sem sombra de dúvidas, vocês estão contribuindo para a nossa indústria ser muito mais forte. Valeu! O evento Silmac Render foi muito importante hoje. Deu para que a gente possa aproximar a nossa indústria, a nossa cadeia como um todo, identificar várias oportunidades tecnológicas que vão realmente ajudar a gente a ter melhor qualidade, maior produtividade e com isso sermos muito mais competitivos e fortalecer toda a nossa cadeia. O evento Silmac Render foi muito importante hoje.